Fala galerinha da segunda série, espero que o senhor esteja acompanhando as aulas em direitinho né pessoal? Nós falamos sobre os prateumintos e nemateumintos que foi na nossa última aula, falamos sobre as características desses vermes. A nossa próxima aula nós vamos falar sobre as verminoses, ou seja, vamos falar sobre como acontece a proliferação dos, no caso dos prateumintos e nemateumintos que transmitem doenças. Nós vamos ver as doenças, o ciclo de vida de cada um, essa é a nossa próxima aula, a nossa nona aula. Hoje nós vamos fazer a correção do exercício da página 95, na página 95 a 90. Então a gente vai fazer a correção do exercício, desculpa, página 90 a 98, perdão. Então fazemos a correção desse exercício do livro, tá? Tranquilinho, então quero que vocês acompanhem aí a correção da atividade. Tranquilinho, pessoal? Então vamos lá pessoal, questão número 1, fala o seguinte. Por que os prateumintos e nemateumintos são chamados de vermes? Apesar das diferenças, né? Nesse caso aí, apesar das diferenças que existem entre os animais desses dois filos. A questão das diferenças que a gente já tinha mencionado, né pessoal? É que um é achatado, o outro é cilíndrico, né? Então você tem essa questão dessas diferenças aí. Então vamos entender aqui a questão das diferenças básicas dele, né? Então primeiramente, o termo vermes, pessoal, popularmente, reflete-se de animais invertebrados, com corpo alongado, fino e sem membros, né? Então no caso, prateumintos e nemateumintos apresentam essas características. Questão 2, o que é o sistema digestório completo? Em qual grupo de vermes surgem essas características? A gente mencionou isso em alma, né pessoal? O sistema digestório completo é aquele que possui boca e anos. E as características o quê? Surgiu no filo nematoda, ou seja, nos nemateumintos. Os prateumintos não tem isso. 3. Como ocorre o transporte de gases e nutrientes nos vermes do filo nematoda, tá? Ó, nos nematodos, os sistemas circulatórios e respiratórios estão ausentes, tá? E então os gases são o quê? São absorvidos por difusão, através da superfície do corpo, né? Que é no caso pelas células. Tranquilo? Questão 4. Dê um exemplo de plateuminto de vida livre e um parasita. Plateuminto de vida livre você tem, por exemplo, a planária, né? Então a planária é, no caso, é um caso de vida livre, né? E parasita nós temos o quê? Nós temos a escritossomose, né? Que é a famosa barriga d'água, tá? A doença barriga d'água, né? Ela é um... a escritossomose é um verme parasita, né? Vida parasitária. Questão 5. Os plateumintos têm um corpo alongado, né? Olha, ó. Quais características da parte... Desculpa. Quais características da parte externa do corpo permitem as diferenças de um plateuminto e de um nemateuminto? Por exemplo, os plateumintos têm um corpo achatado, né? Então, por exemplo, têm um corpo alongado e achatado, né? Já os nemateumintos possuem o corpo alongado e cilíndrico, tá? Essa é a diferença. A gente mencionou isso em aula. Questão 6. Por que é comum caracterizar o corpo dos nematódeos, né? Como um tubo dentro de outro tubo? Por que, pessoal? Eles são caracterizados por ter um tubo dentro de um outro tubo devido à sua forma alongada e cilíndrica. Por terem o quê? Digestório dentro de uma cavidade chamada de blastoceloma, tá? Então, esse blastoceloma, que dizemos o quê? Que tem um tubo dentro de outro tubo, tá? Questão 7. Quais são as três classes dos plateumintos? Dei um exemplo de animal pertencente a cada uma delas. Então, nós temos aí, por exemplo, os plateumintos são divididos em a tubelária, né? A classe trematoda. Então, por exemplo, a primeira pode ser representada pela plonária, a segunda pelo esquitossoma, e a terceira, que a gente até falou que é cistoda, né? É representada pela tênia, a tênia-se, né? Muito bem. Questão 8. Qual é a principal excreta nitrogenada dos nematódeos, né? Sente o nome da estrutura responsável pela inscrição nesses vermes, né? Então, pessoal, a maioria dos nematódeos secreta amônia, tá? Então, a maioria secreta amônia. Apesar de algum secretário em ureia, a eliminação, certo? Dessas secretas aí, tá? Que a gente estava mencionando, no caso dessa eliminação, ela ocorre principalmente, pessoal, essa eliminação, ela ocorre principalmente o quê? Principalmente através de algumas estruturas, tá? De algumas estruturas. Nesse caso, essas estruturas, deixa eu até lembrar o nome delas, que é chamado o quê? Que é através, na verdade, de células, né? Essas estruturas são células, na verdade, especializadas, chamadas de Renetes, tá? Então, até eu estava esquecendo o nome dele, Renetes. Estrutura bem fina, que a gente já tinha comentado na aula passada. Muito bem. Questão 9. A denominação de célula flama provém da aparência desse tipo de célula, as quais apresentam tufos de cílios, que se assemelham à chamada de uma vela. Está presente nos plateumitos, funcionando no processo D. Então, essa célula, pessoal, ela funciona o quê? De modo que, na verdade, né? Elas funcionam como uma excreção, tá? Então, alternativa C, excreção. 10. Os nematódeos são animais verminosos, né? De vida livre ou parasitária, encontradas no planeta, certo? Em plantas e animais, perdão. Inclusive no homem. Sobre as características presentes em nematódeos, considere as afirmativas a seguir. Então, você tem lá, no caso, o corpo não segmentado, coberto por cutícula, trato digestivo completo, órgão especializado por circulação, IPC ou doceloma, tá? Aí estão corretas apenas que afirmativas estão corretas para esses animais, pessoal? Ó, então, a alternativa correta é qual? A1, que é um corpo não segmentado, né? A2, trato digestório completo, e, no caso, A4, PC ou doceloma. Por que A3 não? Porque órgão especializado para circulação não tem. Então, A1, 2 e 4. Alternativa D de dado. Continuando. Aqui nós temos uma leitura aí, eu vou ler só as perguntas para a gente poder agilizar. Qual é a contribuição dos minúsculos nematódeos para a manutenção do ecossistema? Então, pessoal, por que é importante para os ecossistemas? Os vermes são importantes para a manutenção do ciclo de nutrientes, né? Do fluxo de energia no ecossistema. Então, eles têm essa função. A2, a partir dos resultados obtidos pelos pesquisadores, o que se pode concluir sobre a relação entre os vermos e o grão em que vivem, né? Nesse caso. Então, pessoal, no resultado não há relação entre a quantidade de espécies e o tamanho dos grãos presentes no ambiente em que vivem. Portanto, outros fatores influenciam a biodiversidade, nesse caso, nesses indivíduos, né, pessoal? Então, vão ter um outro tipo de influência nesse caso aí. Belezinha? A3 fala o seguinte. Compare, a partir dos pontos de vista anatômicos, os vermes platomintos e os nematomintos. No caso, a gente já fala. Um é cilíndrico, o outro é achatado, né? Então, você tem lá um... que são alongados, então, os platomintos é achatados nos nematomintos cilíndricos. Beleza? Continuando. Então, vamos lá, pessoal. Continuando, então. Novas linhas de pesquisa classificam os nematomintos como sendo membros do clado entezoa, né? Entezoa, né? Juntamente com os animais do filo atropoda. Que caracteriza presente do filo nematoda é considerado nessa proposta? Ou seja, o que é considerado nessa proposta, né? Para essa classificação deles. Então, galerinha, primeiramente, tá? Os vermes do filo nematoda apresentam um cutícula recobrindo o seu corpo. E ele troca aqui pelo menos uma vez ao longo da vida. Assim como o exoesqueleto nos... Assim como o exoesqueleto nos artrópodes também. Bem, muitos platomintos, principalmente os tubários, apresentam células totipotentes ou neoblastas. É correto afirmar que os neoblastos estão diretamente associados a capacidade de alguns platomintos de quê, pessoal? Nesse caso, é o quê? De regenerar-se, né? Então, essa célula está nessa capacidade de regeneração. Tranquilo? Três. Questão três fala o seguinte. Muitos platomintos, principalmente os tubelários, apresentam... Desculpa, esse aqui é dois, né? Perdão. Três. Em alguns grupos de animais, ocorre o processo de cafalização. Explica a vantagem do surgimento dessa característica, né? Então, pessoal, a cafalização surgiu nos grupos dos platomintos. Os órgãos, no caso, sensoriais, né? Se encontram numa região anterior da cabeça, onde os estímulos ambientais são recebidos, facilitando o movimento e localização de presas, tá? Então, nesse caso aí. Quatro. A popularidade do consumo de peixes, de frutos, do mar, cruz, tem aumentado o número de casos de infecção de nematodos. Gostaria nos seguintes afirmativos sobre esse filo. São vermes de corpo achatado, sistema digestivo completo. Tem entre seus principais representantes a lombriga e a tênia. Apresenta um corpo alongado, cilíndrico, podendo ter vida livre ou parasitária, né? Nesse caso aí. Então, galera, a resposta correta aí seria qual? Quatro seria o quê? A? C. Apenas a três, tá? Por que apenas a três? Certo? São vermes de corpo achatado e sistema digestivo completo. Tá? Não é achatado, mas sistema digestivo completo, né? Tem entre os principais representantes a lombriga e a tênia. Claro que não. Avesenta o corpo alongado, cilíndrico, podendo ter vida livre ou vida parasitária. Então, é a C apenas a três. Certinho? Cinco. Os proteomíticos são os vermes de corpo achatado, que podem ser de vida livre ou parasitária. Na tabela seguir estão indicados alguns sistemas presentes dos animais. O sinal positivo indica a presença desse sistema e o sinal negativo indica a ausência do mesmo. A sinal alternativa que apresenta as características presentes no filo plateuminto. Tá? Nos plateumintos, pessoal, vamos lá então para a gente poder entender aqui, ó. Nos plateumintos, sistema respiratório, tá? Ele tem? Não tem, tá? Não tem sistema respiratório. Sistema circulatório, ele tem? Ele tem nesse caso? Sistema circulatório? Não, não tem sistema circulatório. Tá? Então, aqui, ó, tá mais próximo qual? Mais próximo a B. Sistema excretor, ele tem? Tem o sistema excretor bem simples, né? Então, a alternativa correta é a B de bola, tá? Cinco B de bola. Seis. Levando em conta que o sistema circulatório e respiratório estão ausentes nos plateumintos, porque o achatamento do osso ventral do corpo desses animais é importante? Porque nesse caso, pessoal, ele é importante. As trocas gasosas ocorrem por difusão através de todo o corpo desses animais, e o achatamento do curso ventral garante maior superfície para ocorrência de trocas, tá? Então, ele garante mais isso. Tranquilinho? Questão 7. A lombriga é um verme de corpo cemídrico alongado e parasita de vertebrados e pertence ao filo nematoda. Os animais desse filo apresentam todas as características listadas exceto qual que não apresenta nesse caso, pessoal? A alternativa é sistema de gestório incompleto, beleza? 7, né? 8. Então, você tem aí, ó, uma tênia, bem bonitinha, né? A imagem representa um verme de corpo achatado pertencente ao filo dos plateumintos, que é endoparasita de vertebrados e possui o corpo em forma de fita. Aí, vamos lá, nesse caso. indique o nome das estruturas A, B e C mostrado na imagem a seguir. Então, as estruturas A, B e C mostrando na imagem a seguir. Então, nós temos, por exemplo, na A, né? Aí, a ventosa, a scólax e, no caso, pessoal, o ploglóide ou o ploglote, né? Nesse caso aí, ploglote, ou nomes estranhos. Na B, as ventosas auxiliam, por exemplo, né? No caso, qual a função da estrutura A? As ventosas auxiliam na fixação do verme e na parede intestinal do hospedeiro, tá? Então, ela aprende lá. C, qual das estruturas indicadas está relacionada com a reprodução? Então, as estruturas relacionadas com a reprodução é a C, tá? Que é o que? O ploglóide, né? Que envolve essa estrutura da reprodução. Questão 9. Você tem uma tirinha aí, né? No caso do Gaffiute. Na tirinha, John associa a tênia como um espaguete. No entanto, outro grupo de verme poderia se assemelhar mais ao tipo de macarrão citado. Explica qual características presentes nesse outro grupo de vermes tornando-se mais semelhante ao espaguete. Deu um exemplo de verme desse grupo, né? Deu um exemplo de verme desse grupo que poderia substituir a tênia no quadrinho, né? Então, pessoal, nesse caso aí, os nematomitos são vermes compridos de corpo cilíndro, mais parecido com o espaguete, tá? Do que a tênia, por exemplo, né? Na segunda tirinha, a tênia poderia ser substituída por um verme de corpo cilíndro como a lombriga, tá? Então, poderia ser substituído, por exemplo, pela lombriga. Na 10, observe a tirinha a seguir, Solange e a tênia, né? Tem a tênia aqui, precisa de um bolo de feno, né? Tem a sequênciazinha. Então, a tênia é um verme pertencente ao filo dos plateumidos, que tem um corpo achatado, doce, ventral. Uma das suas características presente no segmento ao longo do corpo, qual o nome desse segmento e explique como eles podem relacionar a reprodução, né? A reprodução deste animal. Então, pessoal, nesse caso aí, o que envolve é o quê? É o progloide, né? Que envolve, que está associado à reprodução desses animais. Tranquilinho? Muito bem. Tranquilo, galerinha da segunda série. Espero que vocês tenham acompanhado a correção, tá? Não deixe já de fazer as perguntas para tirar dúvida. Eu preciso saber o feedback de como vocês estão acompanhando as aulas. Tranquilo? Então, não deixe de fazer perguntas, tá, pessoal? Um abraço, tá? Um forte abraço do professor e até a próxima aula. Tchau! Tchau!